Vamos à Brasília agora com a nossa repórter Carol Rosito, porque ela tem informações sobre essa viagem de Celso Amorim à Venezuela. Muito boa noite, Carol. Oi, Leandro, boa noite para você, boa noite a todos. O presidente Lula, mais cedo, durante um evento aqui no Palácio do Planalto, confirmou que Celso Amorim, de fato, embarcaria hoje, nesta sexta-feira, para Caracas, então, para acompanhar de perto as eleições na Venezuela. Já havia essa expectativa, né, Celso Amorim não tinha cancelado a sua visita, apesar das declarações de Nicolás Maduro, que fizeram ali, as declarações fizeram que o TSE acabasse cancelando a ida dos técnicos, né, dos observadores da Justiça Eleitoral do Brasil, para acompanhar também de perto o andamento dessas eleições. Celso Amorim conversou mais uma vez com o presidente Lula hoje pela manhã e bateram o martelo, então, sobre essa visita. A informação que a gente tem é que ele embarcou por volta das duas horas da tarde, inclusive o próprio presidente Lula confirmou isso também. Agora, o cronograma, o que de fato, as reuniões que vão acontecer por lá, isso ainda não foi divulgado. O que a gente sabe, Leandro, é que ele vai ficar, com certeza, até o final da eleição, no domingo, e possivelmente, né, a depender do que acontecer, ele pode esticar um pouco mais essa visita, né. Ali, claro, ele vai ficar de olho, observando e acompanhando o pleito. Há uma preocupação muito grande em relação ao cumprimento, né, do resultado que vai sair das urnas, se os candidatos vão cumprir o acordo de garantir as eleições livres, eleições limpas também. Então, Celso Amorim estará representando o Brasil dessa maneira e não como observador, que era inicialmente a ideia do Tribunal Superior Eleitoral enviando os dois servidores. A gente lembra que essa semana, Nicolás Maduro fez ataques, né, às urnas eletrônicas, todo o processo de eleição aqui no Brasil, dizendo que as urnas não eram, as urnas, né, a votação não era auditada e isso repercutiu negativamente, principalmente entre integrantes e ministros, ex-ministros do Tribunal Superior Eleitoral, forçando a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, dar uma resposta em relação a esses ataques e a resposta foi exatamente cancelando a ida da Justiça Eleitoral para acompanhar o pleito nesse papel de observador. Mas, no entanto, o governo brasileiro, entendendo essa importância da presença de um representante lá na Venezuela, né, diante de toda a incerteza também das questões que estão sendo envolvidas aí nessas eleições, os riscos, as violências, as conspirações, tudo que a gente está acompanhando nos últimos dias, essa relação Brasil e Venezuela, o presidente Lula entendeu que era necessário enviar Celso Amorim, que é o seu assessor especial para assuntos internacionais. Então, a partir de agora, a gente vai acompanhar de perto a informação também, Leandro, é de que ele não deve se encontrar com os candidatos, nem Nicolás Maduro, nem também com Edmundo Gonçalves, que é o principal candidato da oposição. Então, assim, nos próximos dias, a diplomacia avaliou que isso não era prudente, mas ele deve ter encontros fechados ali com alguns ministros e a gente vai acompanhar a partir de agora, viu? Eu volto com você. Obrigado, Carol, pela sua apuração. Carol Rosito falando ao vivo de Brasília.